Abertura Abertura Sou as águas calmas Um vulcão de fogo Toda terra trego nas vozes deste povo Mesmo de silêncio Sabe-nos cantar Povo pura extensa Unidade popular Somos sete rios Rios de certeza Vemos lá cantando no fragor da correnteza Eu vi este povo a lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Que levavam a história na mão A fruta está podre, já não se remenda Só bem cozidinha no lume da contenda Nós queremos trabalho e casa decente E carne do talho e pão para toda a gente Ai, meus ricos filhos, tantos nove meses Sem do meu vento ver a pança dos burgueses Eu vi este povo a lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Que levavam a história na mão Alça-me um menino, vê se te arreditas Que este peixe de pôde só é bom para os parasitas Só a nosso mando é que há liberdade Vamos lá lutando para mudar a sociedade Bandeira vermelha Bandeira vermelha, venha levantada Ai, minha senhora, que linda desfilada Eu vi este povo a lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Que levavam a história na mão Eu vi este povo a lutar Para a sua exploração acabar Sete rios de multidão Que levavam a história na mão Eu vi este povo a lutar E aí